Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, que assistiu o vídeo, que me deixou um joinha lá. Eu fiquei muito feliz e sou muito agradecida, tá bom? Hoje, eu vou ensinar pra vocês um porta-guardanapos. É uma peça muito bonita, vai deixar sua mesa elegante, muito chique. Então, é essa peça aqui, ó, tá? É uma peça muito fácil, rápida de fazer. Eu vou deixar todas as medidas, todas as informações adicionais na descrição do vídeo e tenho certeza que se você acompanhar o vídeo, você vai conseguir fazer. Mesmo que você nunca tenha feito cartonagem, o vídeo tá bem detalhado, tá um passo a passo bem tranquilo pra que você possa fazer, tá bom? Espero que vocês gostem e, se gostarem, por favor, dê um joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada! Então, vamos começar. Eu trouxe aqui pra vocês, primeiro, os materiais que a gente vai usar durante o nosso processo aqui, tá? Do nosso porta-guardanapos. Então, a cola, que eu já falei pra vocês que é a cola branca, extra forte. Eu uso essa aqui, tem outras marcas também, mas sempre atentar pra esse detalhe, que tem que ser extra forte, tá? Então, a cola, o nosso rolinho, o pincel, a tesoura, o cortador circular, mas é opcional, a gente pode resolver tudo com a tesoura, se for o caso, e a espátula, tá? Então, os materiais são esses. Eu vou colocar aqui do lado e vou agora mostrar pra vocês o que a gente vai usar na estrutura do nosso porta-guardanapos, né? Lembrando que a estrutura é toda essa parte de dentro, né? E onde eu vou colocar os guardanapos, tá? É a caixinha do porta-guardanapos, na verdade, tá? Então, vamos lá. Eu tô trabalhando aqui com um sistema que eu considero super tranquilo de vinco, pra poder marcar onde eu tenho que virar, onde são as dobras aqui, as emendas, né? Do meu porta-guardanapos. A gente poderia fazer também de uma outra forma, com as peças separadas. Então, eu teria essa peça, essa, essa e essas soltas, e essa de baixo também, e depois eu ia unir cada uma delas depois de revestida. Eu acho que quando a peça é pequena, eu prefiro trabalhar assim, tá? Usando um vinco pra marcar. Esse vinco, percebam que, olha, ele é feito com um estilete e ele não vai até o fim do papelão, né? Então, ele fica preso aqui. Eu acho esse método, assim, bem legal pra trabalhar com cartonagem. Principalmente, como eu falei, quando a peça não é tão grande, você não vai ter um exagero de desperdício de tecido, nem nada. Então, quando a peça é pequena, eu recomendo muito fazer esse tipo de coisa, tá? Eu quero falar pra vocês que todas as medidas e o desenho destas peças aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, quem quiser fazer em casa, vai ser só seguir por lá que vai conseguir fazer do mesmo jeito, tá bom, gente? E aí, eu explico que esse vinco aqui é um corte que é feito no papelão, porém, ele não vai até o fim. Ele só faz essa dobra aqui, esse vinco, que vocês vão ver que vai facilitar bastante o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a parte da estrutura, que é a parte que vai ser a base aqui, né? A estrutura do nosso porta-coordenado. Essa é a parte que vai aqui em cima, tá? A gente vai revestir isso tudo aqui primeiro, então, tá bom? Então, vamos lá. Começar por aqui. Eu vou pegar um papelzinho aqui pra não sujar minha base de corte. Vou colocar, dispensar a cola, né? Diretamente aqui. Eu gosto bastante de trabalhar assim, desse jeito. Eu acho bem mais fácil, né? Então, a gente vai espalhar bem com o rolinho, tá? Escolha bem a cola, lembrando que nenhum pedacinho pode ficar sem cola e também a gente não pode deixar excesso em nenhum lugar pra não ter problema de manchar o tecido que a gente vai revestir aqui, né? Então, eu vou pegar o tecido, centralizar aqui. Lembrando que a cola eu vou passar na parte interna, ou seja, não na parte que tem o vinco, tá bom? Na parte sem o vinco. Aí, eu venho aqui, vou centralizar, sempre deixando um espacinho, uma sobra de tecido de todos os lados, né? Centralizar, na verdade, é isso, tá? Viro, vou alisar bem primeiro com a mão, porque a mão, ela vai me dizer se tem alguma coisa errada aqui por baixo. A gente vai perceber que realmente tá tudo bem coladinho, né? E depois eu posso ir com a espátula do meio para as pontas, para reforçar essa colagem aqui, tá? Agora, a gente vai tirar... Deixa eu tirar isso aqui daqui. A gente vai tirar o excesso de tecido. O que eu quero aqui? Eu quero contornar toda essa parte aqui, ó, os quatro cantos, e deixar sobrar um pedacinho de tecido em cima, que é onde eu vou fazer o quê? Vou virar e dobrar, tá? Pra ficar o acabamento dessa bordinha. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com o cortador circular. Então, eu venho aqui, por exemplo, né? E... Tiro, ó, tá vendo? Esse pedaço. Tiro esse aqui também, certo? Depois eu tiro, ó, aqui. Aqui. Eu vou usar a tesoura, até porque, às vezes, o cortador, ele nem chega lá no cantinho. Ele é legal que ele deixa bem retinho essa lateral, mas essa partinha aqui a gente tem que tomar cuidado até pra não tirar demais, tá? Aqui, ó. Dá uma puxadinha, ó, e tira, tá? Agora, eu vou fazer o outro lado com a tesoura, pra vocês verem que dá a mesma. Vai bem rentezinho até lá, tá? Aqui também, ó, tem rentezinho até o fim. Esse lado aqui também. E aqui também, tá? Pronto. Tirei o excesso dos quatro cantos. Agora, olha, eu vou deixar todos os lados com esse mesmo tamanho aqui que esse, ó. Só pra gente poder fazer essa virada aqui, essa dobra. Então, vem aqui. Aqui. Ó, aqui eu tô acompanhando o corte do papelão, tá? Pra não ficar excesso de tecido. E aqui. Pronto. Agora, a gente vai, então, virar essas pontas aqui pra dentro. Pegar aqui o meu papelzinho. Ó. Eu passo. Agora, nesse momento, a gente pode usar o pincel. Por quê? Porque a gente quer que fique coladinho também. Eu sempre vou assim, ó, tá? Daqui, ó, de dentro pra fora. E eu passo um pouquinho aqui nessa lateralzinha, tá? Pra virar, vocês podem virar assim, ó. Ou usando a espátula e vindo de uma vez pra cá, certo? E se certifica que aqui tá bem coladinho. Ou vocês podem fazer assim, quer ver? Passou. Passou aqui também. Eu posso ajudar com o apoio da mesa aqui, ó. Pra poder virar, ó. Tá? Mas sempre lembrando que aqui tem que tá bem coladinho. Eu gosto muito de fazer isso com a espátula. Porque a espátula já nivela aqui, tá? Nos outros dois lados, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vem pra cá. Passo aqui. Aqui eu venho pra cá. Passo aqui. Agora, pega a minha espátula. E vem. Espátula. E vem. Tá? O que que aconteceu? Aqui, como o corte é enviesado, sobrou um pedacinho, ó. E aí, a gente tira os dois lados, ó. Tá? Pronto. Praticamente, a estrutura tá montada. Agora, a gente vai, ó. Fazer a dobra. E juntar. A gente já vai ter a nossa caixinha pronta aqui, tá? Como eu junto? Ó. Eu vou juntar aqui, na emenda. Eu posso usar a cola de silicone, mas eu vou usar hoje aqui a cola branca, ó. Bem pouquinho. Eu espalho pra vocês verem que dá pra usar também a cola branca, tá? Espalho, ó. Venho, acerto a pontinha. Ó. Tá dando pra ver bem aqui, ó? A pontinha tem que tá alinhada. Aí, fita crepe, ó, tensiona e puxa, tá? Nessa hora, fita crepe é a nossa ajuda aqui de que vai ficar tudo bem. Ó. Tensiona e puxa, tá? Desse lado, a mesma coisa, ó. Tá? Então, eu vou passar. Meu pincel já tá sujo aqui, ó. Vou passar a cola. Ó. Encontro as pontinhas. Fita crepe. Opa. Pronto. Fita crepe aqui. Fita crepe aqui. Aqui desse lado também. Um pouquinho de cola. Vamos ajudar com o pincel, espalhar, ó. Encontro a pontinha. E fita crepe. Fita crepe também. Tá? Agora, faltou essa aqui, ó. É só a gente dar uma sujadinha de cola aqui. E colocar, ó. Ó, a pontinha bem certinha. E uma fita crepe aqui, que essa fita vai ajudar bastante na firmeza aqui da união. Prontinho, tá? A nossa caixinha. Tá com a estrutura já montadinha. Tá bom? Ó. Qual o próximo passo agora, né? A gente tem que forrar o fundo e fazer essa parte que vai tampando aqui, ó. Que é essa. Tá vendo, ó? Essa parte aqui de cima, tá? Então, vamos primeiro revestir, enquanto ela seca um pouquinho ali. Revestir essa partinha que eu falei que vai aqui em cima, ó. Ela vai aqui, tá? Então, nós vamos usar também o tecido de dentro. Eu já tenho um cortadinho. E aí, como que a gente vai fazer, né? O que que eu vou virar, o que eu vou refilar? Eu vou virar essa parte que é a que vai aparecer. Ó. Quando eu colocar aqui, é essa parte que vai aparecer. Então, é ela que eu vou virar. Então, eu tenho que deixar sobrando aqui. Tá? Aí, o que que eu vou fazer, então? Vamos passar a cola. Espalha bem com o rinho. E aí, aqui, ó. Eu vou jogar lá pro cantinho tudo e deixar sobrar aqui em cima, no lado maior, tá? Arrisa bem. Agora, a gente vai tirar o excesso que ficou aqui. Porque aqui, nesses dois lados menores, eu não preciso de virar. Então, eu refilo. Aqui, eu vou dar uma entradinha. Aqui também. E agora, eu vou virar esse lado aqui, que eu falei pra vocês, tá? Que é o lado maior, que é o lado que realmente vai ficar visível na caixa. Então, eu venho aqui. Não esquece de passar um pouquinho aqui na lateral. Ó, espátula, vira, espátula, vira. Tá? Prontinho o nosso acabamento de dentro, tá? Então, essa parte, ó, vai vir aqui. Essa forrada vai ficar pra dentro. E aqui não tá forrada pra fora, porque depois vai o acabamento aqui. Pra fora não, pra cima, né? Porque depois vai o acabamento aqui. E agora, eu vou colar aqui, ó. Tá? Só que antes de colar essa parte, a gente vai forrar o fundo. Que aí, depois a gente cola essa parte e vai ficar secando um pouco essa caixa enquanto a gente faz o acabamento. Então, pra colar o fundo, o que que eu fiz? Eu cortei um tecido um pouquinho maior. Peraí, gente, que caiu o pincel aqui. Pronto. Eu cortei um tecido um pouquinho maior que o fundo. E vou revestir. Então, aqui não tem segredo. É passar cola. Tá? O olhinho é legal, como eu falei, porque ele espalha bem. E ele tira também o excesso. A gente só tem que ficar preocupado de não passar pouca cola. Aí, eu vou vir aqui, centralizo. E viro. E vou... utilizar também. Se quiser, pode usar. Tá? Agora, a gente vai... passar essa parte que sobrou, nós vamos virar ela pra dentro. Então, ó, cola aqui, cola aqui. Eu já passo nos quatro lados e depois eu viro. Eu acho que fica mais fácil. Ó. Cola aqui. E cola aqui. Eu não preciso tirar essa fita crepe aqui, porque ela não vai aparecer. Tá bom? Se tivesse fita crepe no fundo, eu teria que tirar assim. Ó, agora eu venho pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então, ó. Ó. Dobrei os quatro lados. E ficou as beiradinhas aqui, ó. Essas beiradinhas, esses biquinhos, a gente vai descartar. Ó, só cortar, tá? Sempre de cima pra baixo. Pra não ter perigo a gente cortar mais do que o necessário. Tá bom? Ó. Dá uma amassadinha aí. E vai, ó. Aqui também. Os quatro lados. Prontinho. Pronto. O nosso fundo já tá revestido. Aí, agora, a gente vai colar essa parte aqui. Aí, também, não tem segredo. A gente vai passar... Poderia ser a de silicone, mas hoje eu tô trabalhando só com a branca, pra vocês verem que é possível também. Ó, bem na beiradinha, tá, gente? Depois eu venho com o pincelzinho. E dou uma espalhadinha aqui, ó. E agora, é só... Colocar bem certinho aqui, ó. As pontinhas. Ó. Ó. Nivela primeiro essas pontinhas aqui, depois acerta o restante, tá? Porque essa pontinha vai ficar... Isso aqui tudo vai ficar aparecendo. Aí, a gente vai com a ajuda da fita crepe. Ó. Os dois lados. E aqui no fundo também. Isso aqui também, depois, vai ser revestido. Então, ó. Fita crepe é legal, porque ela vai... Até ficar mais uma aqui, mais na beiradinha, pra essa pontinha... Essa pontinha, ó. Essa pontinha vai ficar bem firme. Pronto. Tá? Vou pôr outra aqui também. Prontinho. Então, a nossa caixinha já tá pronta. A parte de dentro, tá? A parte de dentro, a parte do fundo. Agora, a gente vai trabalhar com os acabamentos, tá? Os acabamentos, nós vamos fazer de papel cartão branco ou cartulinha, como preferir, né? Eu vou usar aqui... Vou mostrar primeiro pra vocês, ó. Este, este, este... São as... A parte de cima... E as quatro laterais, tá? E as quatro laterais, certo? Que são as laterais... É... Tem o desenho, né? Que tá cortadinha. E a lateral retangular inteira, tá bom? Então, né? Uma, duas, três, quatro. E o acabamento de cima, que é esse aqui, tá? Então, são quatro partes que vocês vão cortar do papel cartão e revestir, tá bom? Eu já adiantei aqui um revestimento pra agilizar o nosso vídeo. Mas, ó... Esse aqui é o de cima. Eu vou colar centralizando, tá? Esse daqui... Esse daqui é essa lateralzinha aqui. Ó, eu também vou centralizar. Eu escolhi fazer de bolinha, tá? Acompanhando todo o resto e vou fazer no detalhe do outro tecido, só em cima. E essas duas partes aqui que tem esse desenho, tá bom? Então, ó... Uma aqui. A outra eu já encapei, tá? Vou explicar já já. E essa aqui, que vai aqui, que é o que eu falei que eu vou fazer no desenho, né? Tá? Esse aqui. E a outra que eu já encapei, tá bom? Então, vamos encapar aqui, ó. Essa daqui, que é a retangular, uma a gente vai encapar e virar todos os lados. Eu já fiz, tá? Pra adiantar. E essa que eu vou fazer aqui com vocês, a gente só vai virar a parte de cima. A parte de cima e de baixo, que são as laterais maiores. A parte... As partes laterais menores, a gente vai deixar uma orelhinha pra abraçar aqui na caixinha, tá bom? Então, vamos lá. Centraliza bem, certo? Ó, tá? Vamos cortar na diagonal as quatro pontas. E vamos virar as duas laterais maiores. Eu tô com um rolinho com bastante cola aqui, então, eu posso fazer isso, ó. Pra aproveitar, tá bom? Uma dica aí também. Aí, vem aqui e vira. Ó. Tá vendo? Como tem cola aqui, vem aqui e vira. Pronto, ó. Então, ó. As duas partes retangulares, uma toda virada e a outra eu vou deixar as orelhinhas. Vocês já vão entender por quê. Vou deixar aqui do lado. Vamos fazer agora essa parte aqui, ó. Tá? Que é a parte que vai aqui em cima. A gente vai passar cola. Nela toda. Nem passei muito porque o meu rolinho tá lotado de cola. Aí, eu venho aqui no tecido. Sempre vou colar o lado branco no verso do tecido, tá? Ó. Centralizo. Virou. Alisa bem. Você já pode usar a espátula. Tá? Agora, o que que eu vou virar aqui, gente? Eu vou virar... Somente esse lado aqui, ó. Que é o maior. Vocês vão entender por quê, tá? E vou deixar essas duas aqui soltinhas pra poder abraçar aqui a caixinha. Então, ó. Eu venho aqui, dou um cortezinho aqui na diagonal. E o outro cortezinho aqui na diagonal. Vou aproveitar também a cola do meu rolinho aqui, ó. Eu vou passar. E com a espátula eu vou juntar. Tá? Aí, essa parte e essa daqui eu não vou... Não vou virar. Eu vou deixar porque eu vou fazer isso daqui aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, o que que vai acontecer? Vai sobrar um pedacinho aqui, tá? Aí, a gente já vai... Depois, entender o que que a gente vai fazer com ele. Vamos deixar lá e agora vamos encapar a última parte do acabamento, que é essa lateral. Essa lateral, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Vocês têm que tomar cuidado que eles... O lado branco, ele não vai ser igual. Porque se você cortar o lado branco igual, você só vai ter... O acabamento pra um lado. Quando você for colar o outro, vai estar ao contrário. Então, ó. Sempre coloquem um de frente pro outro, tá vendo, ó? Aqui é o lado branco, ó. Aqui é o lado branco. Vai fazer esse acabamento aqui, ó. Tá bom? Só tem que ter esse cuidado na hora de cortar esse papelão, de não cortar os dois iguais. Um é de um lado, um é com a ponta... Pra vocês entenderem melhor, ó. Um é com a ponta pequena pro lado direito e o outro com a ponta pequena pro lado esquerdo, tá? Um pra cada lado. Que isso, às vezes, dá uma confusão. Então, esse daqui, como eu falei, ele vai todo fechado e eu já fiz. Agora, nós vamos fazer esse que a gente vai virar só os lados menores. Eu tenho cola bastante aqui, já vou passar. E aí, centralizo também. Esse a gente vai virar só os lados maiores, tá? E vamos deixar as orelhinhas laterais, como a gente fez no outro, pra poder abraçar lá a nossa caixinha, tá bom? Então, vou cortar também aqui na diagonal. Eu tô com muito tecido aqui, eu vou tirar um pouco. Ó, também cortei. Aqui também eu vou acertar que tem muito tecido. Corto os biquinhos, deixa sempre na diagonal. Que dessa forma a gente vai ter menos volume de tecido, né? Aí, aqui, como eu falei, a gente vai virar os lados maiores, tá bom? Olhinho, passo aqui. Vem com a espátula. Pro outro lado também. Tá? E vou deixar as... Então, ó, um fechado e o outro aberto. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Um fechado e o outro aberto, tá bom? Então, vocês já vão entender o porquê disso. Vou dar uma... Eu espalho bastante, gente. Olha, já tá cheio de coisa aqui. Vou pôr pra cá, pra poder liberar a área aqui, pra vocês entenderem. Agora, a gente já vai fazer a parte final do nosso porta guardanapos, né? Eu não preciso tirar nenhuma fita crepe, porque tudo isso aqui vai ficar coberto com um acabamento. Então, é só aplicar. Primeiramente, esse aqui de cima, ó. Eu vou colar e vou descer essas partes aqui na caixinha. Como eu fiz com o fundo. Colei aqui e colei essas partes pra cá. Aqui é a mesma coisa. Aí, olha, como que eu faço? Eu passo bastante cola aqui, porque nesse momento eu vou usar até o pincel. Ó, a gente tem um encontro de papel com papel, né? Que é o papelão branco lá. E o papelão aqui. Então, não vai ter problema de sujar tecido. E eu quero que fique bem colado, então eu vou capixar aqui na cola. Já desço com essa colinha que sobrou aqui, ó. Que é onde eu vou virar o tecidinho. Desse lado aqui também, tá? Ó, e aí eu venho com... Opa, aqui tem muita cola. Às vezes a gente se empolga, tá? Aí eu venho aqui, ó. Com essa parte que eu dobrei acompanhando aqui, ó. Acerto bem as pontinhas. As pontinhas, tá? O importante que isso aqui esteja bem certinho. E aí, ó. Desço. Desço esse aqui também. O que vai acontecer ali? Vai ficar um biquinho sobrando, né? A gente quer? Não, a gente não quer. Porque senão fica muito volume de tecido. Então, sempre daquele jeito que eu falei, ó. De cima pra dentro. Aproveitar e colar. Vou acessar isso aqui. De cima pra dentro a gente corta. Prontinho, ó. Tá? Aqui também, ó. Se por acaso ficar algum lado sem colar, vocês colam. Né? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar umas fitas crepes aqui, ó. Pra garantir que o meu acabamento de colagem aqui vai ficar perfeito. Não vai ficar nem um pouquinho soltando. Tá vendo, ó? Se eu sentir que tá abertinho, que tá soltando, eu ponho fita crepe. Que isso vai secando, vai colando e vai ficar certinho. Tá bom? Aí agora a gente só vai fazer as quatro laterais. Como? Primeiro, a gente vai colocar aquela que tá sem fechar. Que é a que eu vou abraçar as laterais aqui, ó. Então, começo por essa retangular, tá? Então, a mesma coisa. Eu passo a cola aqui. Espalho bem. Posso ser, como eu falei, bem generosa nesse momento. Pra não ter problema de não colar também, né? Ó. Já vou colocar um pouquinho de cola deste lado e deste. Já pra me ajudar a abraçar. Venho aqui, ó. Certinho. E já, ó. Pra cá. E pra cá. Tá? Pra cá. Pronto. Agora, nesse momento, fita crepe, vocês podem colocar. Principalmente nas pontas, que eu acho que é onde, ó. E em cima. Pra garantir que vai ficar tudo bem coladinho, bem certinho. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Tá? Então, agora eu vou, ó. Colei as que abracei. Agora eu vou pro outro lado, colar o que eu tinha deixado abertinho do outro lado. O lado oposto. E vou abraçar também, tá? Então, mesma coisa aqui. Colinha aqui. Pincel. Pincel some. Apareceu. Aí, aqui. Eu passo cola. Bastante cola. Já vou passar aqui na lateralzinha pra me ajudar. E aqui um pouquinho também, tá? Certinho, tá? Aí, viro esse ladinho e viro esse aqui, ó. As orelhinhas, tá? E aqui também, ó. Eu vou dar uma boa reforçada. Ó, essa fita crepe eu vou abraçar dos dois lados. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como é curtinho aqui, ó. Tamanho. Aí, ela já fica firme aqui. Já não, ó. Eu já venho aqui embaixo. Ó. Em cima também. Essa crepe, ela ajuda na colagem, gente. É, eu sei que é chatinho ficar colocando. Mas, olha, depois o acabamento fica perfeitinho. Não fica nem na salha, tá bom? Pronto. Coladinho aqui as orelhinhas. Então, eu já coloquei os dois lados que estavam abertos. Agora, é só colocar os lados fechados, ó. Tá bom? Aí, não tem segredo. É cola. E... Vamos lá. Certo? Aí, também, ajuda a dar a nossa fita crepe aqui. Toda a extensão. Aqui, no caso, ó. A gente vai colocar aqui também, ó. Pra reforçar. Ó. Aqui. Ó, tá vendo? Pra não acontecer isso, de ficar esse vazio aqui, ó. É que a gente coloca a fita crepe, ó. Ela vai ajudar a colar. Pronto, tá? Aqui, também, eu acho bem importante, nessa parte pequenininha, a gente colocar uma fita crepe. Tá bom? Ó, pra ficar bem justinha. E, finalizando com a... Aqui, tá? Finalizando aqui, com o último lado, que é o retangular fechado. A fita crepe que invadiu aqui. Prontinho, tá? Aí, a mesma coisa, né, gente? A fita crepe. As pontas, pra garantir. E eu ponho aqui em cima também. Não economia o fita crepe, não. Aqui. 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 Acabamos, tá? Ele tá todo de fita crepe, ele deve permanecer assim por pelo menos umas duas horas, né? Pra que tudo fique bem coladinho. Ou até mesmo, se você não tiver pressa, de um dia pro outro, tá bom? Então, ele vai ficar... Vou mostrar o que tá pronto aqui, ó. Ele vai ficar assim, né? Ó, tá? Aqui vai o guardanapinho. E ele pode ser usado tanto assim, né? Deitadinho na mesa. Ou, se você preferir, assim, ó. Uma peça bem versátil, bem bonita. A tua mesa vai ficar super elegante com ela, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se realmente gostaram, dá um like lá. Quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva. E obrigado. Até a próxima, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho